Jogo na tela, traz pra gente, produção, vamos lá, porque começa a partida! É o primeiro entre Elite 5 e Clube TV, Elite 5 jogando ali na esquerda, a Clube TV na direita e vale vaga, meu Deus, na grande final. Time, vamos lá, vamos mandar energia pra cima, você, torcedor, nesse momento, concentra, espama no chat a sua torcida e qual será a maior, Neto? Não, eu não sei, eu quero ver, eu quero ver agora, chat, agora, chat, começa a espamar agora, eu não tô vendo subir ainda, eu quero mais spam do que isso, porque eu não tô conseguindo ver nada. Hashtag Elite, se você torce Elite, hashtag Clube, se você torce ali pra equipe da Clube, vamos ver no Mano TV, já partindo pra cima do Olivotec, dando aquele soco, afastando o Olivotec, quer falar, opa, agora já também sofreu um pouquinho de dano, vou pra debaixo do meu, vou regenerar minha vida. Vamos regenerar de vida, atrapalhei aquele Lucario, não deixei ele pontuar, o que é algo muito bom pro time da Elite 5, que é já atrapalhar esse Lucario, talvez não pegar 5 e não ter conseguido sacar, enquanto o Réplica tá indo. E o que o Elite 5 tá conseguindo fazer um jogo ao redor do Réplica? Vamos falar disso, toda hora ele chega no nível 9, toda hora ele tá descendo pro Dredd nível 9, o que o Elite 5 tá conseguindo fazer esse jogo girar, acho que quase ninguém tá conseguindo trazer a mesma coisa. Ou seja, não é só a proteção, o Olivotec pode acabar sendo nocauteada, que vem o último tapa, acabou indo pra cima, ui, na bordinha, o pulso do dragão na bordinha pra conseguir nocautear o Pokémon adversário. Aquele rabinho, aquele picantinho, se você tivesse não feito a unha hoje, não teria conseguido fazer. Não teria pego, o Surf tá na parte de baixo, tenta afastar agora, vamos preparando ali o terreno, o Ghost na frente, sempre atacando, né? A oportunidade, clica e ataca, clica e ataca, clica e ataca. Foi o Surf, controle em grupo, parte de baixo do gol foi um pouco complicado, o Paranáudio agora vai ter que bater em retirada, o dano que ele vai recebendo é elevado, mas ele consegue sair, tem proteção, ele não tá sozinho, ele está com seus companheiros. Exato, teve que gastar o botão de injetor ali pra conseguir garantir aquele botão de fuga, se não, tinha ficado ali com o nocautezinho, mas tá bem disputado, a gente ainda vê ali no começo, ah, o Olivotec acabou, caindo, mas a função dele não é ganhar tanto em level assim, é garantir que o Replicate consiga pegar as coisas, e a gente já tá vendo ele em nível 7, que é o que eles querem trazer, vamos ver se ele de novo consegue fazer essa rotação pro 8, espero que consiga, porque é o que a Elite 5 quer trazer, mas a clube TV é esperta, tá assistindo, ó, já tem 8 no UF e 8 no Replicate, então tá igualzinho, igualzinho. Eles também estão conseguindo trabalhar o Duraludon da mesma forma, então ambos nível 8. É, porque assim, a gente fala do Replicate, como ele vem jogando bem na cena, mas o UF é excelente assim. Bom jogador, hein, bom jogador o UF. Eu não consegui ver aqui, olhar e falar, esse aqui é melhor que esse, é impossível. Eu consigo. Consegue? É, depois quem ganha eu falo, quem é melhor. Ah, tá. Mas antes, não vou me arriscar não, quer sair dali o Lucario, manter bem, consegue se manter, vivo, o Livotec é pressionado, vai tentar de novo, de novo, vem o Poço do Dragão e kabum! Acabou com as chances do Oliva ali, cara, é complicado. E isso já vai fazer, acho que, o Replicate não conseguir chegar no 9, que é algo que tá saindo dessa zona de conforto dele, mas tá bem próximo e olha a briga. É, que está dando lá na linha inferior, o Madil joga o corpinho na frente, mas já foi nocauteado ali pelo Lucario, quando o TV vai de um lado pro outro, mas ele pode sofrer controle, não, ele vai pegar esse nocaute, é o triplo nocaute! Um, dois, três, quatro! Quatro nocautes, o UF chegou, 9, ele desceu, o Replicate tentou não pegar nada que tava ali na rota central pra chegar mais rápido, o UF não fez isso, ele confiou no time dele e no tempo que o time dele ganharia pra ele, então ele desceu 9 e finalizou aquela luta, ele não, né? Porque o Madil jogou quatro abatos e vê se ele vai parar. E o Madil é agressivo, começa a bater, contra o Livotec, chama ali o seu movimento, o Night tenta mandar pra cima, o dano oferecido contra o adversário, foi um pouquinho longe, agora vai ter que se reposicionar, manda ali o seu osso pra tentar um posicionamento melhor, agora é estapeado, manda um TP com a vida baixíssima! Opa! É, muita mobilidade, boa sorte querendo pegar o lookate! Boa sorte pra pegar esse lookate, porque não vai, aí em cima já tá muito forte, a Elite 5 já tá naquela fase, ok, a gente sabe que até o primeiro dread é difícil, daqui pra frente a gente tem que começar a se recuperar e jogar pra aquela última luta, então eles têm potencial aí com essa composição, e até agora a gente não viu eles terem que aplicar tanto, né? Poucas vezes que a gente viu eles saírem perdendo tanto assim no começo, então... Utiliza ali o seu último ataque rápido pra se reposicionar lá em cima, a gente vê a composição da Clube TV, né? Fica o Duraludon batendo sobre o adversário com o ataque básico, afastando o gol pra que o Pikachu faça o quê? Ponto! Sexta! Gol! Bom, e é exatamente isso que ele faz, eles derrubam já essa primeira torre do top, e ó, cara, aqui, agora, pra Clube TV, é não entregar experiência pra Elite 5, é o que a Elite 5 quer, Elite 5 jogando totalmente pra proteger esse Duraludon, se ele pegar um ou outro nocaute, é tudo que ele quer. Tá parecendo muito com aquele jogo da Clube TV, que eles ganharam o primeiro jogo, acabaram tomando a virada na série, mas venceram o primeiro jogo, eles começam com muita pressão, colocam ponto na frente e experiência. Exato, e aí eles controlam essa experiência, e não tentam se colocar, tipo, numa situação de risco. Acho que é isso que eles têm que fazer, tem que tomar cuidado no Mano TV com esse Lucario, porque já tá nível 10, ir pra frente, entregar um nocaute pra essa Nine Tails e alguma coisa assim, é muita experiência pra elas. Dreadnought daqui a pouquinho tá de volta, tem a posição que vai debaixo de Paranóide, perdeu um pouco de ponto de saúde, mas vai regenerando, utiliza seu movimento, e o Knight vai tentar garantir que o nocaute será que consegue, olha o Rupa, batendo, um gol de um lado pro outro, mas quem perde o Pokémon e a equipe da Clube TV vão tentando fazer a virada agora, quem sabe a reviravolta, Dreadnought, opa, o Dreadnought vai pro chão, e é da Clube TV, tem direito a nocaute do Pikachu ainda. Exato, a Clube TV, e o Pikachu pegou o Dreadnought ali no final, tem Duraludon pra cada lado, quem garantiu no final das contas foi o Freezy com o Pikachu, assim, um ou outro nocaute pelo lado da Elite Five ali, que deram essa experiência pra ela, mas o jogo inteiramente agora, no controle da Clube TV, é conseguir, daqui pra frente, é controlar essa experiência e se manter. A Clube TV vem muito forte, muito forte daqui pra cá, talvez a gente esteja vendo um time que pegou uma composição mais padronizada, né, com esse Duraludon, algo assim, indo pra cima dessa composição de defesa e conseguindo superar. Tá sentindo um pouco de falta de um top laner. Mas o TV tá tentando pontuar ele na base da força, mas ele não consegue. Só que o problema disso aí, ó, o mano TV tava nível 12, o Duraludon pegou muita experiência em cima disso. Pois é, você acabou de falar sobre isso, inclusive. Você acabou de falar, é. Você acabou de falar sobre, né? Volta pro adversário. Exatamente. E foi o que, pra Elite Five, é bom, a Clube TV tá conseguindo se segurar bem. Vamos ver essas próximas brigas em que eles vão tá começando a pegar level 13 e tal, se essa composição de defender Duraludon vai se pagar. É a primeira vez que a gente tá vendo que ela tá sofrendo da partida metade do jogo pra frente. A gente viu eles sofrem até no começo do jogo de uma rodada, mas da metade pra frente ela entrava bem. Agora a Clube TV tá fazendo um excelente trabalho em não deixar essa composição ser aplicada nenhuma vez. Elite Five, aos 2,5 e 50, ainda não conseguiu pontuar nada. Nada. Além de atacar, a Clube TV também defende. Exato. E isso também tira experiência, né? Você conseguia... Às vezes a gente fala, ah, deixa derrubar a primeira torre, né? Não deixar pontuar nada, tira experiência, não deixa você recuperar um tempo de recarga de um United Move que você quer recuperar, mas, ih, olha aí o Pikachu. Pikachu do Freezer é nocauteado aqui, eram três jogadores contra ele, ele acabou não tendo a menor chance. Agora sim, quem sabe a primeira pontuação. 15 pro UF, o nível do UF, tá? 15. O Dreadnought é startado pela Clube TV. Elite Five não vai lá contestar, ela abre mão disso. É. O Lucario acabou não pegando 13 ali, então vamos olhar no nível a nível, principalmente os que importam. Lá na NT e o Pikachu estão iguais. O Duralo tá 15, o Réplica tá 14, então tem essa batalha de... É briga. Vai tentar essa briga. O movimento United Move com o Surf é utilizado. Vai tentando controlar geral ali, o Slowbro, será que tá? Não, parece que tá. Ficou difícil. Vem o Surf, olha o controle, mas cadê o dano? Faltou um pouquinho, não. São dois, três, quatro, e vai pro quinto nocaut a Clube TV. Impressionante. Quinto nocaut, nocaut, quinto por ali pela Clube TV, conseguindo garantir. E aqui é só pontuar, é conseguir depois defender, é muito complicado. Nossa senhora, é muito ponto. A defesa tem um trabalho árduo, não consegue. 709 contra 100, Elite Five agora tem um problema, mas assim, não é só um problema, é um problema gigante, estratosférico pra lidar. É muito complicado, você tem que todo mundo do seu time pontuar 50 pontos, e dois do seu time ainda pegar 50 pontos de novo. Eu vi como... Um, pelo menos, porque ele já tem 100 pontos, o Lee já tá aqui me corrigindo na matemática. Obrigado, Lee, valeu, obrigado. E aí a gente só precisa ali pegar mais um pouquinho. Vai tentando. Olibotec, joga o corpinho na frente, mas foi nocauteado, já consegue pegar essa eliminação, eles cobram pra cima, tudo dura o meu aniversário, Elite Five ainda acredita, são 50 segundos, vai que dá, vai que o milagre é operado, derruba um gol, Mano TV, pula de um lado pro outro com o seu lugar, já consegue ali, o nocaute em cima do roupa, Mano TV pode ser cobrado, não, é muita mobilidade, ele foi congelado, e o tapa da maldade, vindo pelo kill, quem sabe a pontuação sai agora, o surf acaba conectado entre jogadores, do elevado, vem o movimento do Night, do Frenzy, o Pikachu chega, defere, ele distribuiu, parecia Cosmos e Amião, foi dando doce pra todo mundo, foi dando doce, sabe qual o problema desse doce, é picante, é ele, é aquele doce de bolinha, que você colocava na boca, ficava dando aquela coisa, é isso, não consegui nem explicar aqui, fiquei sem falar, 17 segundos, e a Clube TV ainda possui uma vantagem muito grande, é, uma vantagem difícil, em 10 segundos aí, que a contagem tá na tela, quase impossível da Elite 5 conseguir tirar, então, o que a gente falou, até agora, ninguém tava conseguindo, devolver essa luta, da Elite 5 nos hábitos, a Clube TV, não só durante o jogo inteiro, conseguiu, como conseguiu devolver a luta dos hábitos, agora, fica aí a questão que, eu inclusive vou jogar depois do teu problema, você acha que a Elite 5 vai mudar essa composição, vai vir com ela de novo, porque tava ganhando até agora, mas a Clube TV, parece saber jogar contra, e tem jogo na tela, senhoras e senhores, preparem o coração, a massagem cardíaca, porque, Clube TV tá do lado esquerdo, Elite 5 do lado direito, e meu amigo, se a Clube TV ganha, estará na grande final, Elite 5, vai ter que remar, mas vai ter que remar, pesado, o Neto, exato, e vale aqui, uma pequena curiosidade, no campeonato de março, a From Brasil acabou mandando, a Elite 5, pra essa inferior, a Elite 5 voltou, ele fez isso com a Clube TV, a Clube TV quer voltar, será que quem vem da Winners, volta? sempre volta? Temos ali um parâmetro? Vai ser nocauteado aqui embaixo, o Creuse, com a vida paixão, vai aqui insistindo, ainda não foi pego, ainda não foi punido, viraram pra cima do Freze, vão tentar nocautear o Pikachu, o Rede Elétrica, e o nocaute vem na mão do Rupa, na mão do Ghost, a favor da Clube TV. É, a favor da Clube TV, dois nocautes, não só um, vamos ver como tá, lá em cima, Planet 5, o Lucario já conseguiu garantir o 5, então eu acho que, é um pouco de vantagem, nessa briga aqui, Simpro Livio, que trouxe a responsabilidade, quis jogar com esse Lucario, e tem que fazer funcionar. Que rota é essa, Neto, Lucario e Duraludon, de ambas as equipes, será que tem dano aqui? Pouquinho. Pouquinho, né, mas chupa um pouco, pra passar aquele, aquele band-aidzinho, aquele meteorote, pra não deixar a área de tanto, 18 a 12, pode ser o último jogo dessa série, Olivo Tech, e ali passou a central, mas já achou um Duraludon, falou, ó, você quer vir pra cá, aqui você não pisa, amigo? Aqui você não pisa, eles tentaram ganhar espaço, mas muito bem feito pela Clube TV, em conseguir ganhar esse espaço aqui, a Botlane da Clube TV, pôndo pressão o tempo inteiro, que ou não evoluiu ainda, Madil não evoluiu ainda, precisa conseguir garantir, aqui vai ser só uma evolução, acho que pra um deles agora, e tá assim, muito bem jogado, mas, o 2v2 do top, o Olivo, tá fazendo se pagar até agora, esse Lucario, e o Replica tá ajudando ele, então, vamos ver se, essa troca, pelo menos, favorecer esse bot, porque ali, favorecer esse top, porque ali no bot, realmente difícil, que só virou Nelenteios agora, e o Madil, também só virou Slowbro agora. É, o Olivo Tech, já coloca ali um pontinho acima, do Lucario adversário, tá 26 a 22, sobe o Wolf, vai lá pra essa linha superior, começa a dar ataque básico, sobe o Olivo Tech, vai pra debaixo do seu gol, pra regenerar seu life, machuca um pouco o Mano TV. O Replica foi pro bot, ele viu que a bot lane dele, tá precisando às vezes, de um apoio, enquanto o Olivo já tá bem, e ele quis forçar, e o Paranoid. Sofre com o Surf, consegue se reposicionar, com a mesma habilidade, ficou controlado em grupo, o Elite 5 não segue avançando, mas consegue garantir, o Pokémon Sovagem descansa, um pouquinho, Madil tira aquela soneca, ele tranquilaço, Olivo Tech, toma ataque básico do Ulf, vai tentar pegar ali, a Vesp Queen, são dois jogadores, pela equipe da Club TV, quer ir pra cima, não quer parar ainda, então vai garantir o nocaute! Garantiu, muito bem jogado, pelo Olivo Tech, pelo amor de Deus, conseguiu garantir, esse nocaute, que vai atrapalhar bastante, porque ele já deu um nocaute descendo, então, é uma mais ali, só que o Replica tomou bastante nada. Drednail, já tá online, o Pokémon Sovagem, que garante experiência também, escudo pro seu adversário, que outro, tem o corpinho na frente, mas leva a proteção, não foi nocauteado ainda, tenta bater de longe ali o Ulf, ele vai apanhando, vai deferindo dano, e o Drednail fica, pra equipe da Elite 5. Elite 5 consegue garantir ali, no final com o Replica, foi aquela vantagem, de ter uma mais... E opa! O mano TV falou, eu vou sair, aquela fala, ah, mas você não vai, vem aqui, que a gente quer conversar. Se eu peguei Lucario, é pra ser Lucario, contra Lucario, você vai ficar aqui, aí o Dronado abriu o ring, e falou, briguei, briguei, lutei, mas cara, quantidade de dano, conseguiu garantir muito bem, esse Dred, é aquilo que a gente falou, a Elite 5 não tá mais, naquela compra de proteção. Não tá. Não tá legal pra aceitar esse começo. Ele vem se impondo, o Olivo realmente conseguiu fazer um 2x2 muito bom com o Replica, e garantiu, conseguir suprir, o que aquele bot deles, sofreram no começo. Então assim, meu bot sofreu, eu garanto esse top, e pelo menos conseguir empatar, bem igual, por enquanto o jogo, mas um pouco de vantagem da Elite 5, porque é um Dred na frente. Garantiu, bem garantido, nível 9 ali, pro Lucario da equipe da Elite 5, contra nível 7 da Club TV, vai tentar pegar o Rotom, que o Clube TV não foi contestado, o Rotom tá do lado esquerdo, e sim caminhando lá direito, vai tentar dar essa primeira estrutura, mas o TV vai acabar caindo, nocaute feito pelo Replica, o Bom Abate parte agora, pra cima do Ghost, o Ghost tem mais um, aberto pra consumir, mas esse terreno já tá dominado, o Clube da Elite 5, domina inteiro, o Ghost não consegue contestar a pontuação. É, o Ghost não vai conseguir contestar essa pontuação, eles deixam pro Duraludon, pra dar mais experiência pra ele, e recuperar a Unite, né, mas enquanto isso, o Ruffy aproveita, sabendo que o, o Replica tá pelo bot, pra invadir a central dele, mas não tem nada, o Replica não deixou nada, tirou tudo. Paranoide, sofre redução do movimento, Pikachu, teve que utilizar o movimento do Unite, pra afastar um pouquinho o seu adversário, deixa o Surf pra trás do Paranoide, o Levotec deu de cara com eles, já partiu pra cima, não quer deixar ninguém escapar, mas o Levotec também fala, pô, tem dois aqui, não vou pinta não, eu vou lá pra parte inferior, são 10 segundos, para o Dredd Now, não quero cometer nenhuma besteira. Não, é, vou garantir, já atrapalhei um pouco mais esse, Pikachu, ele já gastou o Unite, no máximo eu teria forçado isso dele, não vai ter Unite pra esse Dredd Now, então assim, é uma vantagem aqui, pro time da Elite 5, porque esse Unite ajudaria a proteger o Pikachu, vamos ver que vai ter briga. Pikachu tá no top farmando, mas tem roll pela equipe da Clube TV, o movimento Unite já foi utilizado ali pelo Hugo, que vai pra cima da Elite 5, tentando garantir o primeiro nocaute, e já acontece o Dredd Now, já foi nocauteado pelo League da Elite 5, é mais experiência e escudo que entra pra sua equipe, vão tentando pegar mais um nocaute, agora cai um, cai dois, vão buscar o terceiro, e o terceiro vem, quatro, são quatro que vai direto pra base, Neto. Exato, com um nocaute, triplo nocaute seguido de novo do Dralodon do Replica, e olha como a Elite 5 vem forçando, então mostrou que a gente sabe jogar recuando pra proteger esse Dralodon, mas sabe jogar avançado também, e impôs o jogo, tá querendo esse empate, tá querendo levar pra melhor de três, imagina o melhor de três aqui, na finalzinha da Luz, e é o que eles querem. Ah, meu amigo, Clube TV, vai ter que virar essa experiência ali, por favor, caso queira finalizar a série, segue farmando na parte de cima o Paranoide, aqui embaixo, escondidinho, que eu usei o Lipotec. Exato, dá pra ver a diferença também, de habilidades ali, dos dois Rupas, enquanto o Ghost optou por a bola fantasma, que causa aquele stun, tá vendo? O Madill preferiu usar golpe fantasma, que recupera a vida, então tem um pouco mais de sustento ali, no time da Elite Five, pra garantir umas lutas mais prolongadas. O tal do golpe fantasma, fez o Rotom em equipe da Clube TV, mas já tá preparado pra defesa ali, o Replica, o Kyo, e também o Madill. Então o Rotom chega a escontar, encostar no gol, o Pikachu realmente tá na central, e vai ter briga, o Lipotec, é pressionado, tem golpe fantasma ali em cima dele, ele pode ser repressionado, porque é o momento, também chegando pra aqui, o Night of Heroes também, o Lipotec vira pra cima do Frenzy, aparece atrás do Pikachu, ele encuta a distância, o movimento Night, é reforçado, o Pikachu já recua, o Lipotec também vem atrás da sua torre, como ainda tem essa estrutura, é vantagem da Elite Five brigar aqui dentro. Exato, ainda tinha as Frutacitrus ali, justamente por causa disso, enquanto isso, o Replica tá aqui pontuando, mas eu acho que o Rupa tem o Night Move, então o Replica nem tá tão preocupado assim, porque se... vai ser nocauteado, era um 2 contra 1, ele não resiste. Ele demorou um pouco, e era tudo que a clube queria, porque o Wolf tá atrás em level, tá 12, o Replica tava 13, então isso traz pra ele um pouco mais de experiência ali, e conseguir encostar, e ele não vai tá nesse... Não vai tá, o Replica ainda tá nocauteado, vem o Seraf ele colocar pelo Madiba, tentar afastar e cumprir um pouco de tempo, Elite Five, que é a volta do seu jogador, o Lipotec pela parte de trás, vai tentar pegar ali uma no TV, tá com a baixíssima, vida baixíssima, mas ainda não foi nocauteado, já o Corpinho na frente, Paranoide, vai chamando a atenção ali do Drednau, vai, já voltou, o Duraludão tá chegando pra essa TF, vem o Seraf, Drednau pode ser feito em qualquer momento, quem será que pega? A equipe da Clube TV garante o objetivo aos 2 minutos e 10, Neto! Será que eles vão brigar? Será que eles vão recuar? Aperto de mão ali, vamos brigar só nos rápidos, aparentemente é isso, eu tava esperando uma briguinha ali, vamos ver, só que a vantagem é a Clube TV que já conquistou espaço nesse pitch aí. Nossa, e o Creus, ele ia subindo ali no matinho, ele tomou na boca, ele falou, opa, tem gente aqui, não tá tão seguro quanto eu pensava. O Olívio também já viu, atraiu uma galera ali pra baixo, olha o Madil. O Ulf consegue igualar o nível, recuperou na experiência ali o Duraludon da Clube TV. Exato, a gente não vê dois Duraludons perto do 15, porque não tem essa composição de proteger tanto ele, eles acabam dividindo, olha aí. O movimento Knight utilizado pelo Ulf, ele tava corpinho na frente, toma posição, fica numa distância de ataque bem considerável, pra tentar garantir o nocaute, e quem é que cai? O Sápidos foi nocauteado pela Clube TV. Pikachu consegue mais uma eliminação, cai em três da Elite 5. A Clube TV está muito próxima de ir pra grande final, pela primeira vez na história do clube. A primeira vez na história do clube é muito bom, mas sim, a Clube TV está muito próxima, a pontuação ainda não está tomando. Tenta a defesa, Elite 5 vai tentar pegar ali o Slow Brow, o Paranoid vai tentar sair, vai tentar sozinho, o Surf ganha tempo, o Paranoid vai comprando tempo, ele vai sambando na cara da Elite! Paranoid finalmente nocauteado, Elite 5 vai ter que correr com o tempo, agora são 50 segundos, a pontuação realmente não está tão diferente, ainda dá. Tem ponto ali o suficiente pro pessoal pegar, o Paranoid vai demorar ainda. Lá no top? Slow Brow está ali perto, e esperou o Pikachu, no top foi defender sozinho, o Frenzy está por perto, quer garantir a defesa da estrutura, 588 a 674, o Levotec é afastado da parte inferior do mapa, a Elite 5 tem 30 segundos, 30 segundos Neto! O Slow Brow da Clube TV já voltou, então essa vantagem que a Elite 5 tinha, não tem mais, a Elite 5 está pensando aqui, às vezes está esperando recuperar o Myunite, para fazer aquela última amiga, às vezes tem alguém perto de recuperar esse Myunite, e eles estão sobre isso. 19 segundos. Só que a Clube TV recupera também. Lá no Dão, do Ulf, não toma o surf, liga o movimento, o Myunite para ganhar status, e vai defendendo, a pontuação não encaixa, a vantagem da Clube TV vai acabar, são 5 segundos, o nocaute acontece, vem! fim de jogo! Fim de jogo, fim de linha para a Elite 5, que garante o Top 3, mas não vai voltar, sabe quem volta? Sabe quem vai para o Winner? A Clube TV, para poder se vingar daquela derrota que teve. Você avisou, hein? Eu avisei, eu avisei, eu dei um toque, eu vi, eu previ. E aí, Legenda por Sônia Ruberti